O que você faz agora? Eu vou te dar uma olhada aqui. A gente vai lá. A gente viaja, a gente vai viajar. Viu aí, você pode vir aqui na casa, de régua pra ir te dar uma pontinha para a chão? Você tá louco, hein, professor? Aí, a gente vai aqui no Renato. Eu tenho que ir até não com ele ainda. A gente tá morrendo com a Ravinha, então. Mas eu vou comer aqui. Você vai aqui no Rio, logo lá no Rio de Janeiro, se eu não ir lá lá pra você, gente tá. Vou viajar uma hora e meia. Bem, vem com a hora que eu tô ficando pra mim. Não, eu não comprei, eu não comprei. Obrigado. 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 O Carota tá aí, meu tio. Tá por baixo dele. Deixem ele sair não. Ele vai tentar sair. Tá por baixo dele. O que tá luto ainda, meu tio? Agarra. Boa 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 Não, ligue o pescoço aí, meu tio Deixa agarrar o pescoço não, hein Boa Boa Daniel Pratt, Christopher Gonzalez, Pedro Cristiano, e o G. C. C. Oh! Oh! Come on, Milton! No! Don't get it! Uh-huh! Oh! 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 Down by George! No! 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 Esses caras aqui, esses caras... Eles... Joga no gancho Joga no gancho Então vai jogar, joga ou senta? Caixa bem na troa, abaixo Vai jogar ou vai sentar P, P e P Claro, claro Tinha a cabeça no peito, isso daí Esses caras aqui, na esquerda Todos que estão assistindo esse campeonato Esses caras estão assistindo Tem ainda mais dois, tem três minutos só Vamos segurar agora Não, não, não Você não percebeu que todas as pessoas assistindo esses campeonatos Um, dois, três e dois Um, dois, três, dois Eles são realmente Um... Quero que vocês... Não, dois, três, três, três Um... Um... Um, dois, três Um, dois, três Um, dois... Um, dois Tchau, tchau Há um tempo agora Vou ver alguns clipes Tchau, não é? Sim, aqui vem Isso é bom 2 minutos e meio, Milton Tem que dar giro, Milton 2 e meio só, Milton Boa, vai, Milton Tem que dar bota agora, Milton 2 minutos Tem que dar bota Tem que dar bota, Milton Tem que dar bota Tem que dar bota Oh, mano Tchau, tchau 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 Há, Milton Tem que dar bota Tchau, 2 minutos Tem que dar dois no time Dois eu pegar no time Tchau, tchau 1 em 10 do time! 1 em 10! 1 minuto Milton! Tem que pegar possível meu time! Vamos Milton! Vamos! Pegue! Pegue o hook! 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 Pegue o hook Milton! Pegue o segundo! Pegue o outro gancho Milton! Pegue o hook! yeaaahhh! Woooooh! Woooh! 终аем longtempsMilling Lemb не его it's the same thing Obrigado.